Eu vou a Bahia Sinto saudade de Itapuã e da Lagoa do Abaité Sinto saudade da Cidade Baixa, do Abará e do Acarajé Tem, 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 no tabuleiro da Baiana na Praça da Sé Acarajé, tem, 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 no tabuleiro da Baiana na Praça da Sé Olha que tem, 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 vigi no tabuleiro da Baiana na Praça da Sé Tem, 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 no tabuleiro da Baiana na Praça da Sé Ah, que saudade da Boa Terra! Oxi! Sinto saudade de Itapuã e da Lagoa do Abaité Sinto saudade da Cidade Baixa, do Abará e do Acarajé Tem, 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 olha no tabuleiro da Baiana na Praça da Sé Acarajé, tem, 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 no tabuleiro da Baiana na Praça da Sé Veja que tem, 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 olha no tabuleiro da baiana na praça da Sé Tem, 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 no tabuleiro da baiana na praça da Sé Mas que eu vou à Bahia, eu vou, vou matar as saudades do meu amor Eu vou à Bahia, eu vou, vou matar as saudades do meu amor Olha que eu vou à Bahia, eu vou, vou matar as saudades do meu amor Eu vou a Bahia, eu vou, vou matar as saudades do meu amor